O PSC, presidente, entende que é oportuno esse projeto e que é importante, mas quero deixar registrado que existe uma redação um pouco confusa, abrindo margem às subjetividades na interpretação por parte de autoridades policiais, como delegados e até da justiça, juízes. Isso poderia ter sido corrigido. Contudo, o PSC vai encaminhar o voto sim. Obrigado.